O que esses aeroportos têm em comum? Eles estão em cidades com água de um lado e montanhas do outro. Porto de Lancaster é bem desse jeito, e essa é uma condição bem complicada para fazer um aeroporto. Bom, meu nome é Rafael, esse é o Octopolis, e nesse episódio de Cornélia, a gente vai ver algumas coisas que impactam no projeto de um aeroporto, o motivo de muitos aeroportos em cidades litorâneas estarem em aterros, e, claro, fazer o aeroporto internacional de Porto de Lancaster. No Brasil, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, é responsável pelo controle de todo o espaço aéreo, inclusive de construções. Existe uma instrução específica para isso, a ICA 11408, que define as restrições aos objetos projetados no espaço aéreo que possam afetar adversamente a segurança ou a regularidade das operações aéreas. É complicado. Resumindo muito, ela define a altura máxima de edifícios para garantir o funcionamento adequado dos aeroportos. Cada tipo de escala de aeroporto possui uma necessidade dessa superfície de aproximação. E no caso de Belo Horizonte, inclusive, a prefeitura já indica na informação básica de um lote todos esses limites. Isso é para evitar que o avião bata num prédio muito alto, por exemplo. Essa é a grande dificuldade de cidades como o Porto de Lancaster, com muitas montanhas, o oceano e muitos prédios. As poucas áreas planas, inclusive, ou mais ou menos planas, estão ocupadas pelos edifícios. É terra muito valiosa, porque é escassa. E as poucas áreas livres são muito íngremes, mesmo que nem pareçam tão íngremes, porque os aeroportos devem estar num terreno muito plano. E é aí que entra essa possibilidade de fazer aterro, como é no caso do Rio de Janeiro, em Hong Kong, Gibraltar, Gênova, Nice e em Porto de Lancaster. E eu já comecei fazendo esse aterro. Essa parte vai ser de um trecho do aeroporto, mas de voos próximos. Seriam voos regionais. E essa pista é um pouco menor. Eu estou posicionando, pensando naquela coisa dos cones de aproximação e decolagem, e usando a estrada de terra como referência. Porque, por algum motivo, eu não consigo mexer com o MUVID com a pista mesmo da DLC Aeroportos. E essa daí é a pista do Terminal Internacional, propriamente dita. É bem maior, são quase dois quilômetros de pista. E aí eu estou fazendo o aterro, continuando esse trecho, meio que pensando que essa parte era um pouco mais rasa. E o que era mais profundo, ele realmente continuou como um mar. Inclusive porque, de fato, esses aterros de aeroportos, às vezes até ilhas artificiais, são feitas sempre onde o chão do oceano é um pouco mais raso. Porque aí você não tem que aterrar, pôr tanta terra assim. Fica uma obra um pouco mais barata. Aí eu comecei a mudar um pouco a estratégia, que é fazer um trecho mais largo, para simular não só a pista em si, mas uma certa área de escape lateral, alguma coisa assim. Até porque a pista do jogo é bem mais larga do que essa ruazinha de terra. E aí eu estava começando a achar interessante. Não é a melhor coisa do mundo deixar as pistas com possibilidade de cruzamento igual está aí. Mas tem muito aeroporto que é assim no mundo, então estava de boa. Eu sei que a área de aeroporto planifica a área que a gente vai trabalhar. Só que começou a dar um problema, que eu não conseguia fazer a área de aeroporto. E, meu Deus, como a água nessa construção foi uma das coisas mais insuportáveis. Vocês viram que eu usei até a bombazinha da água para fazer isso. E olha só por quê. Ele fica reclamando que não tem solo o suficiente. Então eu fui tendo que fazer devagarzinho, um pontinho em pontinho, e deu muito problema. Tudo ficou alagando na cidade inteira, os caminhãozinhos tudo sendo lavado. E aí eu finalmente tive uma ideia para resolver esse negócio, não sei por que mesmo com o terreno ele não estava funcionando, que foi colocar um cucuruto no meio da pista. E aí ele começou a entender, de fato, que estava compensando o corte a terra. E aí eu consegui definir, de fato, a região do aeroporto. Consegui, então, colocando a pista. As duas, na verdade, né? E essa daí eu tive que dar uma ajustadinha. Eu acabei não ficando com ela ali naquele momento. Porque eu tive que definir essa posição do terminal. Eu usei esse terminal meio em V, muito porque eu adorei com o que ele encaixou nesse biquinho aí dessa montanha. E aí eu fui colocando as paradas das aeronaves. Importante, esse lado da pista menor, eu coloquei apenas paradas para aeronaves pequenas. E no meio e do outro lado, eu só coloquei de aeronaves grandes e médias. Eu acho que desse jeito vai dar uma separada. Vamos ver. Fui ajustando com o meu controle alguns trechos. Tirei agora aquela estrada de terra para ajustar o terreno. E estou fazendo as pistas de taxiamento, tentando ligar todos os estandes. Fatalmente vai dar um trânsito de aeronave muito esquisito. Tive que ajustar aí a topografia para conseguir fazer a pista de taxiamento do jeito que eu queria. E, claro, essa área de aeroporto é um saco de mexer com isso. Eu, que estou acostumado a não ter as amarras do jogo, eu estranhei um bocado. Bom, mais jogo esse jogo como se estivesse fazendo uma maquete do que realmente julgando mesmo. Claro, eu ligo para as questões de trânsito, de demanda, fluxos. Mas, na real, eu estou mais fazendo uma maquete virtual do mundo imaginário do que propriamente julgando o jogo. O aeroporto de Macau tem algo especialmente interessante que eu queria reproduzir no meu aeroporto. Acabou não ficando até o final. Que é uma pista como se fosse uma ilha. Mas eu vou mostrar para vocês, mas para vocês verem quais foram os problemas. E, eventualmente, pensar uma forma de como contornar nas construções de vocês. O primeiro passo, portanto, foi começar a fazer a terraplenagem para esse trecho entre a pista do Terminal Internacional. E o Terminal em si ficar no mesmo nível do fundo do mar. O grande problema nessa história é que as pistas de taxeamento não têm uma versão de ponte. Então, eu tive que colocar uma terraform em network por baixo para que o terreno abaixe, forçar que o terreno abaixe. Aí que começaram os problemas. Porque não estava ficando certinho. Aí até está parecendo ok, mas foi uma situação meio cobertor curto usando o Node Controller. Principalmente do outro lado, que vai mostrar daqui a pouquinho. Em que o aeroporto já dá uma caída mais forte. Estava ficando uma coisa meio esquisita no fundo do mar. E isso estava dando muito problema. Aí uma parte que eu acabei usando, que foi criar essa prainha entre a pista do aeroporto e a rodovia. Dei uma ajustada aí na topografia. E o grande problema dessa história é que eu ia ter que construir a ponte com procedural objects, com networks decorativas. E assim, além disso, estava tendo muito problema. Tipo, essas partes aí do vazio existencial aí do jogo. Estava dando muito problema com a água transbordando toda hora. Isso começou a me estressar. E se estivesse ficando muito legal, ok. Mas estava um pouco gratuito, na minha opinião. Então eu tratei de voltar com o aterro. Principalmente porque eu estava ajustando as pistas de taxiamento e tal. E elas também não estavam fazendo sentido existir como ponte, sabe? A pista de pouso estava muito perto dessa área de taxiamento. Mas aí eu dei uns ajustes para não ficarem tão grandes. E voltei com o aterro. Até porque o aeroporto estava ficando muito pequeno. Eu já não estava querendo fazer um terminal de carga aí. Mas ele estava ficando muito seco. Não estava com um monte de coisa que a gente teria que colocar. Mas agora o que eu estou fazendo é colocar esses cais, né? Esses arrimos para firmar o aterro com esse cais de concreto. Eu vou acabar mudando para um que eu usei no porto, inclusive. Que é um que tem umas estacas. Eu acho que fica com mais cara de um aterro. Nem tanto até um aterro, né? Até uma construção de solo. Mas por enquanto eu estou colocando com esse de concreto. E eu estou parte usando o Network Multitool na ferramenta de estradas paralelas, né? Mas também estou às vezes aqui e ali desenhando. Porque tem uns trechos que ficar paralelo não fica tão legal. Como esse que está aparecendo aí agora. E aí eu estou botando a areia nessa praia, né? E não me preocupa com a areia passando ali por cima. Porque eu vou acabar pintando boa parte das superfícies do aeroporto em concreto. Cada parte eu vou tentando entender o que é o desenho que faz mais sentido para esse aeroporto. E isso é uma técnica interessante. Puxar as pontas do cais. E usar o Network Multitool para definir uma interseção. E aí deletar a rebarba. Isso às vezes garante que fica retinho. E vocês estão vendo que eu estou tendo que mexer bastante. Porque às vezes esses cais eles invertem o que eles entendem como sendo a terra e sendo o mar. Essa parte em especial eu acabei refazendo um monte de vezes. Porque assim, eu fiquei sempre meio em dúvida a respeito dela. Essa daí, no começo eu estava meio sem saber o que fazer. Eu botei um cais retão desse jeito. Ele acabou não ficando exatamente assim no final. Vocês vão ver. Porque eu fiz ali um terminal de balsa. Aí eu estou usando o Node Controller para deixar as pontas retinhas. Eu não gostei muito de como estava de retinho desse jeito. E depois eu revisei isso. Vocês vão ver mais para frente no vídeo, num outro momento. Mas nesse momento eu achei que ficava mais legal. E aí de novo eu tendo que deletar pedaços do cais. Porque ele não entende o que é terra e o que é mar. E aí eu tive que ajustar a terraplenagem para ou tirar ou colocar terreno, dependendo de como ele estivesse entendendo a coisa. Então foi assim que ficou o layout básico do Oropul. A ideia é ter uma pista para voos regionais, conectada apenas a estandes de aeronaves pequenas. E uma pista para voos internacionais, conectados a aeronaves médias e grandes. Eu espero que com isso a gente tenha uma atividade grande dos dois lados. E que saiam vários tipos de aeronaves diferentes. E eu baixei um monte de aeronaves, praticamente todas, do Vini Prado. Dá uma olhada lá, é bem legal. Vamos agora conectar esse aeroporto com o resto da cidade. Começo pela estação de trem. Essa da própria DLC de aeroportos. E uso o Network Multitool para conectar o trilho. E estou usando essa rodovia que não conforma o terreno, porque nesse caso aí é tudo muito próximo um do outro. Ficou melhor. Ao contrário da interseção que eu achei que ia ficar melhor, mas não ficou. Mas aí ficou. E aí eu estou usando esse modo para conectar, porque é tudo muito apertado nessa parte. Então eu estou ajustando essas faixas. A ideia é que você tem que ir lá do outro lado, fazer o retorno para pegar as faixas. Então nesse caso aí eu estou fazendo a saída do aeroporto. Essa mais próxima aí, né? Porque as pistas ali do terminal, elas estão nesse sentido. E é até bom, porque cria uma faixa de acumulação bem maior e evita que o resto da rodovia para trás, mais distante do aeroporto, fique muito congestionada. Como vocês viram no episódio passado, eu usei muito do Nude Controller, né? Para ajustar os nós e tal. Inclusive, ajustar para frente e para trás. Como é esse caso aí, para tirar esse vazio que fica no nó que essa rodovia faz com outros tipos. Aí ajustando de novo essa passada, né? E agora para a via que vai para o outro lado, né? Que vai para a entrada do aeroporto e ajustando também o terreno. E aí de novo, assim, fazendo essas curvas, usando muito do Movit também, para que essa junção das vias fique mais certinha, né? E aí, a partir daí, eu vou fazer dois retornos. Vamos colocar assim. Um é esse para quem vai acessar diretamente o aeroporto. E um outro que vai chegar tanto ao que eu falei, que seria o terminal de balsa, como a um estacionamento. Vocês estão vendo em vermelhinho ali, eu achei na oficina uma estação de VLT que tinha a mesma carinha dessas estações da DLC de aeroportos. Eu baixei e achei que fica interessante, porque eu ia ter que colocar um VLT. Então, aí, a alça que leva ao terminal de balsas e ao estacionamento que eu vou fazer, né? E aí você passa por eles e retorna ao aeroporto, que é o que eu estou fazendo aí. Uma coisa importante sobre o terminal de balsas, o que está ali eu acabei não aproveitando. Porque o nível do aeroporto, ele está bom para um aeroporto, mas ele não está legal para como a balsa chega ali. E aí agora eu estou fazendo os trilhos de VLT, tentando pegar um ponto em que eu não vou ter que fazer uma ponte muito grande nessa rodovia que está passando aí por cima. E foi bem aí nesse trecho, foi um trecho pequenininho e aí também um trecho relativamente pequeno. E com o Node Controller, eu também ajustei o ângulo disso, para ficar o mínimo possível de ponte. E aqui eu troquei, usando o RON, o trilho da estação de bonde, por um daqueles de estação vai e volta. Porque ela não vai continuar, não ia conseguir fazer um loop ali. E aí, usando as parking lot roads, essa enorme, estou fazendo um estacionamento, com um acesso aí por cima. E eu achei que essa foi a melhor opção, porque deu o tamanho certinho. E assim, já fica tudo meio que detalhado no ponto, não tem que ficar mexendo muito com tipos diferentes de rua. Foi só botar, mexer, ajustar um tiquinho a posição e o tamanho e estava pronto o estacionamento. Agora vamos fazer os detalhes para dar vida para esse aeroporto. Primeiro eu estou colocando uns aviões estacionados aí nessa parte. Criei uma pista de taxiamento a mais, que vai ajudar a colocar algumas outras coisas. Em especial, essa estação de abastecimento das aeronaves, com esses dois tanques maiores de petróleo, que eu transformei em procedural objects. Essa é a hora que eu ajustei os cais para o tipo que eu achei melhor. Ah, olha só. O aeroporto já está funcionando, eu nem terminei. Esse povo é apressado demais, né? Ixi, olha só. Ele deu uma virada meio esquisita, quase bateu na montanha. Para resolver isso, eu estou tirando essa conexão daí e colocando no outro lado. Eu acho que isso vai resolver. E agora, de novo, nessa parte aí, que eu falei que eu fui e voltei 300 mil vezes, estou ajustando como eu realmente deixei. E foi, na verdade, como eu fiz lá no comecinho. Só que com um cais diferente. E aí, vendo que eu pintei com o concreto. Esse jeito super retinho das bordas estava me incomodando, sabe? Eu comecei a testar outras formas de lidar com isso. Aí, mudando para aquela destacas, talvez vai parecer pertinho. Então, eu comecei a tentar ajustar essas bordas para realmente ficar bem mais suave em alguns pontos, reto em outros onde eu achava que fazia sentido. Tipo, nessas pontas, assim. Aqui, valia a pena dar uma albaulada. Aí, nem tanto. Nessa ponta, por outro lado, eu quis só ajustar a posição. De maneira que fica retinho, mas dá um certo dinamismo, assim. Eu estava achando tudo muito quadradão. Eu estava vendo aeroportos. Eles não são tão quadradões, assim. As pistas, esses aterros, essas coisas, assim. Então, eu achei que ficou com uma cara um pouco mais realista fazendo assim. E aí, eu terminei de mudar o cais para esse modelo com as estacas. E também ajustei a terraplenagem depois de ter mudado tanta coisa, né? Tanto dos limites. Em alguns casos, como esse daí, eu tive que usar das terraforming networks, né? Porque, querendo ou não, a pista estava muito junta e tinha um pouquinho de terreno babando para fora. E, claro, foi essa coisa de água indo para todos os lados, né? Mas, bom. Aí não deu tanto problema quanto antes, porque era só um pouquinho do terreno. Só esse tantinho que estava meio que babando, né? Não sei se o termo seria babando, mas acho que não tem termo para isso, não. E aí, ficaram alguns trechinhos ali que deram uns probleminhas, mas depois a gente vai corrigir mais para frente. Porque agora eu estou é concretando tudo. Esses aterros, muitas vezes, eles são só com terra mesmo. Mas, às vezes, eles acabam tendo uma boa parte construída, né? Então, eu estou pensando que, assim, tem um pouco disso e por isso que tudo é meio que só um concretão mesmo. E alguns trechos que ficaram, como se o terreno não estivesse aparecendo direito, eu usei aquelas plopable pavements e tal para tampar essas áreas, né? E dar uma dissimulada que ali o terreno não ficou bom. Aí eu estou ajustando um pouco melhor esses estandes de aeronave para ela terminar bem onde termina a pista da estação de trem. Ajustando aquela parte ali toda. E comecei a pôr a árvore, assim. Eu acho que onde puder pôr a árvore nesse aeroporto vai ser interessante para dar uma detalhada sem ter que fazer tanta coisa. Porque em torno de aeroporto tem muita areazinha residual mesmo. Porque tem rodovia, as coisas são muito grandes. E aí eu quis pôr uma escultura aí, que eu acho que é meio que uma área de chegada no aeroporto, né? Você fica com essa impressão de algo importante. Eu acho que fica interessante aí nesse trecho de terreno com um formato diferente, né? E aí eu estou ajustando alguns desses arbustos que eu pus no chão, que eu não quis pôr a árvore para não tampar a escultura, nessas bordas. E às vezes elas ficam um pouquinho para fora. Aí eu comecei a fazer uma infraestrutura para pedestre, né? Sair do estacionamento e chegar no terminal. Mas eu terminei de fazê-la depois. Aí eu estou colocando mais árvore. Coisa de colocar árvore também é muito porque, como o aeroporto está muito só concretado, eu quis botar, arborizar bastante para ter um certo contraste, assim. Eu estava achando o aeroporto, assim, tudo muito cinza. E não tem muito jeito, porque os aeroportos precisam desses espaços para a infraestrutura desenvolver as curvas, as dimensões todas, né? Eu acho muito estranho esse finzinho do terminal. Eu acho um bonito modelo, mas essa estrada eu acho estranha. Aí eu cobri com plopable pavement, com procedural objects. E aí eu usei aquela parede que tem ali para fazer uma cerca. Eu usei uma cerca que não conforma ao terreno, porque eu queria chegar com essa cerca bem no limite do cais. E se ela conformasse ao terreno, não ia ficar boa. Também fiz uma cerca do outro lado, passando por cima do cais e fechando até a estação de trem. Ou seja, essa praia ali vai ter um acesso público mesmo, né? Ela não é privativa do aeroporto. Agora eu vou falar sobre a infraestrutura de acesso de pedestres, desses caminhos que saem da estação de VLT e do estacionamento até o terminal. Eu estou usando um caminho que eu já usei em outra construção, outras construções aqui no canal, que eram aqueles que usando o mod Adaptive Networks, eu consigo colocar uma cobertura. Eu usei lá naquelas indústrias que eu fiz no começo. E aí eu usei várias técnicas para o caminho ficar bem rente da rodovia e conseguir fazer essa transição da rodovia para a estrada do terminal. E aí eu usei muito de Node Controller e duas larguras diferentes para esse caminho, para ficar parecendo bem que o caminho está chegando e é natural aquele alargamento. E aí eu usei muito dessas estradas paralelas, mas como aí teve muito ajuste de Node Controller, nesses nós eu acabei tendo que usar, fazendo a marra com o uvit mesmo. E aí quando o caminho deixa de ficar paralelo à rodovia e vai encontrar o caminho que sai da estação de VLT, eu usei já o caminho mais largo, conectando e ajustando as inclinações. Junto da estação de VLT, eu coloquei esses caminhos com esses decals de concreto, porque eu vou usar esse caminho para fazer embaixo, vocês vão ver. E aí usando o mod Adaptive Networks para colocar esse telhado vermelho. Esse caminho que eu estou fazendo agora é um que vai passar no chão, obviamente, que nem vocês estão vendo, que está na estação de VLT. É um caminho de concreto que eu uso demais na cidade e que eu acho ele bem bonito. Isso é uma coisa importante que eu tive que fazer, que é igualar a altura tanto do trilho como do caminho, para não dar aqueles problemas de o terreno passar por cima do decal do caminho. Não sei por que isso estava acontecendo. Então agora vamos dar uma decorada, primeiro com as árvores, nesse modo do pincel mesmo, mas eu jogo nesse Forest Brush para 1, que aí eu consigo ir colocando árvore por árvore. E elas vão variando a cada árvore que eu vou colocando, porque ela vai rodando em cada árvore que eu vou usando. Aí agora eu vou fazer uma cerca paralela que eu usei, para ficar mais bonitinho esse caminho. E aí coloquei um cascalho, onde é o caso. Aí usando o Intersection Marking Tool, eu coloquei essas árvorezinhas bem paralelas ao caminho, para ficar mais bonitinho e mais bem decorado. E aí coloquei depois a árvore, onde eu achei que era o caso, e coloquei também a superfície de cascalho, onde eu achei que faria mais sentido, né? Como é aí. E para lidar com essa transição do cascalho com a grama, coloquei uns decals, que eu achei que ficou interessante. E aí ajustei a posição da cerca, para ela terminar onde começa o trecho elevado da rodovia. Agora vamos para o terminal e depósito de balsas. Eu tinha feito esses daí, eu estava achando muito alto, e também meio feio, né? Muito pouco detalhado e tal. Então, decidi primeiro fazê-los mais baixos, testar aí a posição onde eles deveriam ficar, e com o move, levar para a altura que eu achei que deveria ficar. Lembra da palavra achei. Ela é muito importante nessa história que eu estou contando aqui. Mas então, vou colocando as estradas para baixar, né? Vou testando aqui as inclinações que eu vou ter que colocar, né? E vi que precisaria de um pouco mais de espaço, mas eu acho que seria o suficiente dando essa baulada nesse começo, inclusive usando o Node Controller para suavizar um pouco. Ficou ok a inclinação, nada muito problemático. Usando o Node Controller, eu tirei esse redondinho no fim das estradas, né? Fiz um arrimo entre as duas estradas, porque tinha uma diferença de nível bem grande, cravando o arrimo na montanha. Só que aí, não sei se vocês viram, está com esse buraco aí. Então, eu preenchi esse buraco com uma pedra, que eu transformei em Procedural Objects, para ajustar a escala e tampar o buraco direitinho. A ideia aí é só tampar o buraco. Eu também estou tampando com Plopable Grass, transformando em Procedural Objects, nesse trechinho aí que o terreno ficou esquisito. E para dar um acabamento melhor, eu usei o Intersection Marking Tool para fazer tipo uma espécie de faixa de concreto. Eu queria usar só desse jeito, mas não estava dando tão certinho. Aí eu coloquei uma faixa mais larga e foi isso aí. E aí eu também ajustei o cais, aí deu para ver com detalhe o cais que eu estou usando, para que ele continuasse e desse essa impressão desse trecho mais baixo mesmo. Decorei com umas árvores, e aí coloquei ao lado do terminal de balsas, uma estação de polícia e uma de bombeiro. Na verdade, eu vou acabar invertendo a posição delas, né? Vocês vão ver. Ajustei com o outro controller esse cruzamento, que não estava lá tão legal. Ele estava passando por cima do depósito de balsas. E aí a inversão. Além de inverter, eu copiei o bombeiro, transformei em procedural objects para dar a sensação de um prédio mais longo e que ficasse bem rente ao terminal de balsas, para não ficar esse espaço vazio. E aí usei com procedural objects e aquele bloco de concreto, eu fiz esse cais que foi contínuo de fora a fora aí e aproveitei esse espaço vazio para fazer tipo um pequeno estacionamento das balsas. Fazer as vagas aparecerem aí foi complicado porque, na real, o terreno estava por baixo dessa rua e as vagas ficam no terreno. Então eu tive que ficar sobrepondo um monte de terraforming networks e ajustando a posição de forma que tudo aparecesse. E o cais, nesse pedaço, eu tive que fazer de uma forma um pouco diferente. Tentei fazer com uma network que acabei usando também o bloco de concreto, mas numa posição um pouco diferente do resto. Você vai ver aí que ele é um pouco mais para fora e ele morre justamente no terminal de balsas. Aí foi basicamente ajustar um pouco a terraforming network que está por baixo e a cor. E, claro, conectar tanto as linhas como os caminhos de balsas nesse trecho para o resto da cidade, onde tem umas linhas de balsas. Aí todas elas saíram, mas de todos os tipos, tive que configurar qual balsa que ia poder sair, qual que cada linha ia usar e ajustei um pouco os caminhos. Porque as balsas estavam fazendo um movimento meio esquisito, eu estava tentando deixar um pouquinho mais natural. Aí eu dei uma curradinha que foi colocar um bloco service de lixo dentro do depósito de balsas. Só porque eu acho que essa parte toda está muito longe da infraestrutura de lixo que eu tenho na cidade. E depois de muito cutucar aí, finalmente as balsas estão andando de uma forma que eu achei natural. Agora, o problema é, lembra que estava dando um monte de problema de nível da água? Então, esse trecho na verdade estava um pouco abaixo do nível do mar. Eu tive que levantar toda essa área do terminal de balsas um pouquinho. Não tanto quanto estava antes. De fato, foi uma boa ideia fazer essa construção como se fosse em dois andares. Mas não era tão baixo quanto eu achei. E aí, meu povo? O que vocês acharam do aeroporto? Tem alguma sugestão de nome? Coloquei um ali por enquanto, mas não estou muito apegado a ele, não. Comentem aí e dê uma sugestão. Para o meu povo que está até aqui, muito obrigado. Vocês são as melhores pessoas de todo o universo. Se ainda não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para não perder absolutamente nada do canal. E até a próxima em Cornélia.